26, o campeão ali passou logo na primeira em outras duas tentativas, o Gessé de Lima pra tentar seguir vivo na competição, avançar e conquistar um bom resultado e agora vamos pra segunda série dos 5 mil metros feminino e é uma série importante, né, que traz a recordista mundial na prova Maseret Defar aí ela Maseret Defar recordista mundial, a Etíope vai ficar de olho então nela, né vai tendo o calção número 8 o short ali o número 8 e na camisa o número grande ali 410 Maseret Defar ela que tem o recorde mundial você vê aí, ó o tempo dela 14, 16 e 63 e ela também tem a melhor marca em 2007 é largada por 5 mil metros melhor marca em 2007 justamente, justamente o recorde mundial que foi estabelecido em Oslo no dia 15 de junho teve, portanto, aí um grande momento a Maseret Defar o recorde do campeonato é também de uma Etíope da Tiruneste de Baba recorde conquistado no Mundial de Alcim que agora em 2005 daqui a pouquinho aqui na costa vai saltar no salto triplo estará lá no salto triplo lá tem 14 metros e 14 centímetros tentar melhorar mais a sua marca aí pra buscar uma vaga na próxima fase As altiletas que tem que passar de 14 e 40 né, bom aquele acosta tem 14 e 14 tem que melhorar a marca aí, Lauter Pois é, não é difícil pra ela passar 14 e 40 Veja aí a câmera acompanhando a corrida da número 410 estava vendo lá a recordista mundial Maseret Defar da Etiópia Pois é, e a briga na primeira série foi interessante porque as duas a vencedora, a Dibaba e a turca, a Belsa Ghecer elas foram ouro e prata nos 10 mil metros, né então é uma briga particular entre elas Lauter, uma prova como é 5 mil metros a presença da recordista mundial e um recorde estabelecido nesse ano qual é o comportamento das demais atletas fazem a prova delas ou tentam acompanhar ali o ritmo onde estiver a Defar elas vão tentar correr até onde der É, numa semifinal elas vão ter que respeitar um pouco o organismo delas próprias, né a Defar pode fazer uma prova própria ali coisa que talvez não faça porque ela vai se poupar um pouquinho talvez ela corra sozinha para 14,35 e o outro bloco vai tentar se classificar já numa final é muito difícil de prever o que pode acontecer a Sherry Yot que correu na semifinal anterior ela tem condições orgânicas de acompanhá-la a Dibaba talvez consiga acompanhar também então tem um grupo de 3 ou 4 atletas que consegue acompanhar até a última volta só que a última volta da Defar é impressionantemente rápida parece uma corredora de meio fundo olha, 14,40 fez a Bufalova cravou ali a marca para passar direto para a final se não passarem 12 com 14,40 eles começam a pegar as atletas que tem marcas menores bom, aquele agora fez 14,36 então melhorou agora a sua marca tinha 14,14 agora 14,36 no momento ela está classificada tanto que no placar o Q que vai ali do lado dela é um Q mínimo de caixa baixa não é o Q de caixa alta e 58 atleta da Eslovênia nessa série ela tem a segunda marca a primeira marca é da Savini de Cuba 14,67 o G7 o G7 Lima não solta em altura tentou pela segunda vez passar por 2,26 falhou não conseguiu lembrando que nas eliminatórias ele conseguiu fazer 2,29 daqui a pouquinho vai para mais uma tentativa para 2,26 aí a atleta cubana que é a terceira colocada vamos ver se ela melhora a sua marca no lançamento do disco parece que sim é mas ela pode melhorar mais ela que fez um belo lançamento nos Jogos Panamericanos levou o ouro com facilidade a Barrios Iarelis Barrios tem como melhor marca da carreira essa marca de 2007 63,44 ela faz 1 metro a menos 62,44 mas não consegue melhorar lá a sua marca a melhor marca nesta melhor marca dela nesta prova nesse campeonato mundial é, ela que tem como melhor marca da sua carreira 66,68 é a oficial Nicoba por pouco não sai da área de disco chamada área de pouso do disco a finalização dela do lançamento não foi muito boa ela não conseguiu dar a direção correta para o disco está em segundo lugar a melhor marca dela 65,14 ela não conseguiu melhorar e aí a líder do ranking mundial é líder da prova no momento hoje mais um dia do pré-olímpico de basquete vamos ver aí a Franca Ditt da Alemanha tentando melhorar a sua marca ela é a primeira colocada não conseguiu melhorar mas vem liderando para o oímpico de basquete hoje para você ao vivo no Sport TV tem Brasil e Argentina às nove da noite horário de Brasília antes às sete da noite Venezuela e Porto Rico no Sport TV 2 tem às quatro e meia da tarde Canadá e México e à meia noite Uruguai e Estados Unidos que jogo hoje às nove da noite no Sport TV Brasil e Argentina Brasil que venceu ontem o México conseguiu a sua vitória sobre o México e agora vai para a sua terceira partida nessa fase final e voltamos para a prova dos cinco mil metros segunda série valendo vaga na próxima fase que é a fase final quem avançar aí estará brigando pela medalha na fase final na corrida decisiva dos cinco mil metros ritmo de prova muito lento estamos passando para um e quinze por volta impressiona ali a altura da Maria Konovalova da Rússia bem mais alta que as suas adversárias ela está na segunda colocação parece a tia delas ela não é muito comum um atleta muito alto tem surgido alguns atletas bons de cinco mil metros homens altos Maria Konovalova da Rússia bem mais alta que as suas adversárias está na segunda colocação é uma visão interessante a gente pode ver quando um atleta destoa dos outros em altura no masculino a versão masculina dos cinco mil metros tem o australiano Craig Motran que é um dos poucos atletas ele e o Alan Webb dos Estados Unidos que não africanos conseguem correr junto lado a lado chegar a última volta lado a lado com os atletas da África a liderança é da Jéssica Augusto de Portugal ela que vem editando o ritmo ali vem puxando a fila Portugal que já teve grandes atletas de cinco mil e dez mil metros a última delas Fernanda Ribeiro medalhista olímpica nos dez mil metros grande corredora agora na quarta colocação ali a recordista mundial para ela um ritmo quase que sonolento só está esperando o momento para assumir a liderança deve querer passar em primeiro lugar nessa série elas estão correndo esses cinco mil metros em ritmo de meia maratona 3 minutos e 8 3 minutos e 10 que é o ritmo que as grandes corredoras de rua do mundo correm a distância da meia maratona lembrando que as cinco primeiras garantem vaga na próxima fase o atleta da Alemanha conseguindo passar no salto em altura e vibrando ali o Eike Onnan passando na primeira tentativa olha o salto da Keyla olha a brasileira Keyla Costa que tinha 14 e 14 a gente vai ver o salto dela que ela marcou 14 e 36 né o Nélio Moura ali de olho na sua atleta na sua pupila aí a Pernambucana Keyla Costa no salto triplo enfim um salto que conseguiu fluir as bandeirinhas ali estão a 14 e 40 e ela fez 14 e 36 ela não está muito feliz com o salto dela ela sabe que pode que pode passar ali né de 14 e 40 a gente viu rapidamente ali a triplista Naide Gomes né portuguesa que fez uma excelente prova no salto de distância ela ali parece parece que ficou mais aliviada talvez agora ela consiga que agradece né veja lá 14 e 36 superou ali a oficialização da marca né aparecer a marca conquistada por ela e aí ela saiu mais aliviada aí a brasileira que gosta de participar neste mundo de atletismo lá no Japão nossa medalhista de prata né no jogo para os americanos e ali vem na liderança agora a atleta mais alta de todas vem ela agora ali ditando o ritmo mas já vai sendo ultrapassada a Maria Konovalova da Rússia mas vem ainda na frente você falou daquela ela foi prata foi duplamente prata né um salto em distância no triplo no triplo ela fez 14 e 38 aqui no pan 14 e 38 veja só soltou agora 14 e 36 ainda na liderança Maria Konovalova ela deixou para trás a portuguesa portuguesa que estava em primeiro ali a Jéssica Augusto agora vai ficando na quinta colocação nesse momento ali quarto quinto lugar faltando duas voltas essa semifinal está um pouco mais lenta do que a primeira lembrando que a prova tem a presença da recordista mundial Masereto Defar ela vem ali na terceira colocação agora vai arrancando ela começa a aparecer mesmo com vontade já vem ali na segunda colocação a recordista mundial dosando esperando o momento certo para atacar parece que a primeira quem está puxando é a atleta britânica muito experiente também em provas de cruz de rua em provas de 5.010 metros foi a grande corredora de 1.500 metros também ela mesmo a John Pavey e elas vão abrir agora a última volta ela sempre se destaca usando meias longas 3.4 aí a última volta os últimos 400 metros da prova de 5 quilômetros no salto em altura o Gessé não conseguiu avançar não conseguiu pela terceira vez passar pela marca de 2.26 então para por ali na prova final do salto de distância o brasileiro Gessé Lima e é uma pena mais um brasileiro que nem repete a sua melhor marca de classificação de qualificação é verdade tinha feito 2.29 ontem já assumiu a ponta e está disparando a recordista mundial Mazerta Defar fazendo um passeio de reconhecimento na pista que ela vai tentar mais um ouro nos 5.000 e quem sabe um recorde mundial se não estiver tão quente e traz com ela Meselec Melkamu também da Etiópia vem Mazerta Defar na liderança 5 primeiras avançam para a decisão dos 5.000 metros a recordista mundial Mazerta Defar passa na primeira colocação com a Melkamu em segundo lugar trazendo a piscar Xerrono em terceiro atleta do Quênia muito bem acompanhamos aí portanto essa segunda série dos 5.000 metros veja aí a vencedora recordista mundial ao lado da sua compatriota da Melkamu e a gente vai fazer agora um rápido intervalo já já voltamos com mais mundial de atletismo aqui no Sport TV o canal campeão